Um adolescente de 16 anos foi detido por cometer ato infracional análogo. É assim que tem que falar. Ao crime de tráfico de drogas no bairro de Lourdes, em governador Valadares. A ação foi realizada durante a operação Bravo Torres. O rapaz foi visto próximo a uma casa e ao perceber a presença da polícia militar, correu para dentro da residência carregando um objeto na mão. O sargento Ricardo Soares participou da ocorrência e vai detalhar isso para a gente aqui. Pode falar. Olha, durante o patrulhamento, local conhecido como ponto de venda de drogas, avistamos o indivíduo em situação suspeita, parado próximo a muitas casas. Tentamos aproximação. Ao perceber a guanição, o indivíduo empreendeu fuga para o interior de uma residência. Foi acompanhado pela equipe, abordado já no interior da residência. Durante as buscas localizamos o material empreendido, drogas e o indivíduo. Trata-se de um menor, 16 anos ainda, mas já tem outras passagens por tráfico de drogas, inclusive na mesma localidade, na mesma região. Tentamos aproximação. Música Obrigado.